Fala galera, bem-vindos ao canal do Manecho Hora Estamos aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Os maiores amanheceram com altas ondas Cheguei um pouco mais tarde na praia porque fiquei até tarde editando ontem Não consegui acordar tão cedo Aí já perdi uma horinha do dia nascendo Estou aqui querendo desesperado, correndo atrás do tempo perdido Tem ondas de meio metro, metro no máximo, ferral forte Vim com a prancha pequena, hoje que os tubos estão bem pequenos Acho que vai ficar bem encaixadinho nas ondas dos tubos Não trago Não trago Não trago Não trago Não trago Nossa Que onda Acabou de quebrar uma onda muito animal agora Agora que eu entrei na água estou um pouquinho mais calmo Estou conseguindo até respirar Que desespero Não pode ver mais ondas quebrando Já vem correndo desesperado pra água Tá lindo Falta pegar onda, mas ta lindo na Vamos lá. Caraca, agora sim. Comecei o dia. Finalmente. Achei que a onda fosse ser um pouco mais fácil, que eu fosse dropar mais tranquilo, mas na hora que eu errei na onda, a onda ficou bem cavada. Acabei que fiquei muito dentro do tubo e não consegui sair 100%, né? Acabei caindo na boca do tubo. Minha prancha ficou. Mas valeu, já deu pra curtir a emoção. Que onda ali anda. Vai, Dica. Aí o outro tubo me cobriu, andei um pouquinho e saí. Se eu estivesse dropado pra frente, não ia pegar o tubo ali. Eww! Eww! Aaaaaaah! Uh, foi da câimbra! Ah, não! Vou aproveitar que tá demorando pra vir onde mostrar o pranjo que eu tô usando hoje que eu esqueci de mostrar na hora que eu entrei Isso aqui ó, 5 e 4 19 e 3 quartos, 2 e meio Piquilha do Vitor Vasconcelos A prancha tá... A prancha, essa prancha aqui tá perfeita pro mar de hoje O mar tá bem pequenininho, tem os tubos bem pequenos Então eu não consigo encaixar no tubo e mexer a prancha dentro do tubo com tranquilidade assim ó Rápido Depois funcionou super bem, tá super segura A maré secou demais agora, tá demorando pra vir onda Acho que vou pegar mais uma e sair da água DOES Galera, acabei abortando a missão de pegar uma onda boa pra sair, porque parou de vir a onda agora completamente. Espero que vocês tenham gostado da sessão de hoje. Hoje só teve tubo, só deu pra botar pra dentro, mas tava muito buraquinho, tava bem divertido. Amarradão ter feito uma sessão dessas. E muito obrigado por ter ocupado mais um episódio do Men's Hora. E até a próxima.